Olá, seja bem-vindo ao House of English, que traz para você, a partir de agora, uma coleção com as aulas das principais questões abordadas nas últimas edições do Enem. E nós vamos começar o nosso curso abordando a primeira questão que caiu na edição 2022 e que você acompanha comigo aí na sua tela. As my official bio reads, I was made in Cuba, assembled in Spain and imported to the United States, meaning my mother, seven months pregnant, and the rest of my family arrived as exiles from Cuba to Madrid, where I was born. Aqui neste texto, meus queridos, nós vamos observar, nesta primeira parte, algumas informações importantes. Vamos trabalhar inicialmente os verbos? Eu vou destacar para você os verbos, as expressões verbais que aparecem aqui nesta tela. Vamos pegar inicialmente, certo? A expressão was born, was made. Tenho também a expressão arrived, que eu vou destacar aqui para você, onde está arrived, ok? Achei a palavra arrived. Vou destacar para você a expressão was born. Todas estas três expressões, pessoal, estão no simple past, ou seja, elas estão no passado simples e é um dos tempos verbais abordados aqui nesta primeira parte, certinho? Bom, apareceu também duas palavras que vocês também devem manter em mente, porque elas são importantes, né? Importantes. A palavra assembled, que eu vou destacar aqui para você, e também a palavra imported, que você vai destacar aí para mim também. Por que, Enio, eu destaquei estas duas palavras? Porque estas duas palavras, pessoal, são verbos, na forma verbal do participio passado. Então, tudo que eu destaquei até aqui, nós estamos abordando o passado simples, que eu já destaquei para você aí abaixo, beleza? Bom, nós vamos observar agora a questão vocabular. Para a questão vocabular, eu vou escolher a cor azul para destacar para você aqui na tela. A primeira palavra que eu gostaria que você destacasse aí na tela é a própria palavra bio. A palavra bio significa o quê? Biografia. Biografia. Certinho? Nós já vimos e apareceu a palavra made. A palavra made, é importante você saber que ela significa fazer, ela significa produzir, certo? Só que neste caso, eu quero passar a ideia de que o autor quer passar a ideia, melhor dizendo, que ele foi concebido em Cuba, que ele foi gerado em Cuba, ok? Assembled in Spain. Assembled in Spain. É criado, né? Na Espanha. E apareceu aqui, pessoal, mas antes, deixa eu colocar aqui para ficar uma dica para você. A palavra assembled, significa que neste caso específico, criar. And imported to the United States. Neste caso, a palavra imported não quer dizer que eu importei a pessoa para os Estados Unidos. Quer dizer que nós aqui, neste caso específico do texto, nós, né? O autor quis dizer que ele foi levado para os Estados Unidos, né? Durante uma gravidez, observe aqui, my mother, seven months pregnant. Enquanto minha mãe estava grávida de sete meses. A palavra pregnant, se você acha que vai esquecer, significa grávida. Anote aí para não ocorrer este esquecimento. And the rest of my family. E o resto da minha família. The rest of my family arrived as exiles from Cuba to Madrid. Vamos ver, então. Ah, the rest of my family. O resto, o restante, né? Da minha família. Arrived é o verbo chegar, certo? A palavra exiles, pessoal, significa exilados. Eles chegaram exilados. Eles chegaram exilados de onde? De Cuba, certo? De Cuba para Madrid. Where I was born. Aqui diz especificamente que ele nasceu em Madrid. Bom, nós vamos partir agora para três palavras-chave que apareceram aqui no nosso texto. Apareceram o quê? A palavra bio, que nós já sabemos que é biografia, certo? Anotei ali acima para você. A palavra pregnant, que significa grávida, que também já apareceu ali para você. E a palavra exiles, que significa exilados, que também já apareceu ali para você. Enio, Michel, mas o texto traz para nós também o passado e o presente. Sim, o passado eu comentei com vocês. Onde apareceu o presente aqui no texto, Enio? Você não comentou isso conosco, eu comento agora. A palavra reads significa dizer, neste caso em específico, como minha biografia oficial, oficial, relata oficial, não existe oficial, e sim oficial, relata, diz. Eu fui concebido em Cuba, criado na Espanha, levado aos Estados Unidos, durante a gravidez de sete meses da minha mãe e o resto da minha família, né? Chegou lá, exilados de Cuba para Madrid, onde eu nasci. Certinho, gente? Então, esta foi a primeira parte do texto. Nós trabalhamos aqui e nós trabalhamos e vimos agora há pouco, as my official bios, e também a palavra was born, que significa nasci, certo? Porém, no passado, eu nasci em Cuba, eu nasci nos Estados Unidos, eu nasci no Brasil. Vamos agora para a próxima tela. Agora que a segunda tela apareceu, vamos observar o seguinte. Vou ler com vocês, acompanhem comigo aí na tela. Less than two months later, we immigrated once more and settled in New York City, then eventually in Miami, where I was raised and educated. Que legal! I was raised and educated. Meus queridos colegas aprendizes que vão arrasar nas próximas edições do Enem. Less than two months later, aqui eu quero dizer para você o seguinte. A expressão que já tem apareceu aqui abaixo, mas vou destacar para você, less than two months later, é uma expressão que está no comparativo, certo? Aqui não contém um verbo específico, mas compara uma situação de inferioridade quando nós usamos a palavra less, porque less significa menos, ok? E a palavra them significa do que, isso nós já dominamos. Menos de dois meses later, depois, ou então mais tarde, certo? Aqui nós já vamos eliminar essa expressão como uma expressão revista na nossa aula de hoje, ok? We immigrated once more. We immigrated once more. Aqui, meninos e meninas, nós podemos observar que o verbo emigrated está no passado simples, ok? Está no passado, e isso eu posso até colocar aqui, ó, emigrated, que já apareceu para nós nesta nossa aula de hoje. We immigrated, nós emigramos once more, mais uma vez. Once significa mais uma vez, ok? Once more. Once significa uma vez, ok, pessoal? E a palavra more significa o que? Mais. And settled in New York. Settled. Este settled significa estabelecer. Fixamos residência. Nós nos estabelecemos em Nova York, na cidade de Nova York. Then, eventually, onde nós eventualmente, depois, eventualmente, certo? Na cidade de Miami, where I was raised and educated. Aqui eu quero chamar a sua atenção para duas palavras. A primeira palavra, a palavra raised, e a palavra educated. Estas duas palavrinhas, elas precisam da sua atenção, sabe por quê? Elas têm ideias praticamente semelhantes. A palavra was raised, quer dizer que a pessoa foi criada, certo? Com valores familiares. And educated, vem a educação escolar, certo? A educação escolar. Então, são as duas palavras importantes deste trecho que você precisa memorizar. Além destas duas palavras, já comentei com vocês sobre a palavra settled. Settled, ok? Settled, significa estabelecer, fixar residência, né? Fixar residência, algo neste sentido. Raised, eu já comentei com você, que é criar. Então, a pessoa foi criada, educada, com valores familiares, lá na cidade de Miami. E o once more, eu também comentei com você, a palavra once significa uma vez, e a palavra more significa mais. Então, aí nós temos mais um trecho do texto da questão 1 do vestibular da edição 2022. E quando eu digo vestibular, pessoal, porque o Enem é o maior concurso vestibular do planeta. E dito isso, vamos agora para a nossa próxima página, trazendo mais novidades para vocês aqui na nossa aula de hoje. Vamos lá então, deixa eu colocar aqui. Vamos mudar para o slide 3. Bom, no slide 3, nós temos aqui. Although technically we lived in the United States, the Cuban community was culturally insular in Miami during the 1970s, bonded together by the trauma of exile. Vamos trabalhar este pequeno trecho aqui agora. Vamos destacar os verbos, uma vez que aqui na tela aparece para nós que nós temos a indicação do passado simples. E aqui diz que nós temos o passado simples. Vamos identificar no texto então os verbos que estão no passado simples. A palavra lived está no passado simples, bacana. A palavra was, passado simples, legal, tem a palavra bounded. A palavra bounded também está no passado. Bom, essas três palavras trazem para nós informações importantes, porque quando eu comento sobre a palavra lived, eu estou dizendo de viver, eu estou relatando além de viver, morar, certo? Tudo depende do contexto. E ainda posso dizer residir, são as traduções para lived. A palavra was, nós já aprendemos, que é o passado do verbo be, cuja tradução é ser, cuja tradução é estar. Bounded. A palavra bounded, pessoal, é um verbo regular e, além disso, significa ligar, significa vincular, ok? Aí vamos ver então o que eu quero dizer com a expressão bounded together, que eu vou até destacar para você aqui também. Vou colocar uma outra cor aqui, vou colocar uma cor, a cor azul, porque quando eu uso a expressão bounded together, uma expressão bacana, nós estamos falando da união, da criação de laços fortes com outras pessoas. Então, aqui neste caso, nós podemos concluir que esta ligação é com relação ao trauma que estas pessoas vivenciaram, que elas tiveram durante o exílio. Embora eles vivessem lá nos Estados Unidos, e eu digo isso por causa da palavra awful, que significa, embora eles morassem nos Estados Unidos, a comunidade cubana era culturalmente insular. Observe aqui no vocabulário, porque este trecho é importante. Quando eu digo isso, pessoal, eu estou descrevendo uma comunidade que mantém as suas tradições, os seus valores culturais, mesmo morando distante da sua terra natal, da sua terra nativa, ok? Culturally insular, eles mantinham os laços cubanos, a cultura, o valor de Cuba. E bounded together, eu já comentei com vocês, que é com relação ao trauma que as pessoas vivenciaram lá. Nós podemos falar que foi a criação de laços fortes para manter tudo isso aí. E awful, já comentei com vocês, significa, embora uma palavra importante, que me ajuda a dar coesão e me ajuda a dar coerência ao meu texto. Agora, na tela, nós temos... Once more, it seemed that practically everyone was Cuban. My teachers, my classmates, the mechanic and the bus driver. Meus queridos estudantes concursandos, vestibulandos e com certeza bem-sucedidos nas avaliações futuras que vêm por aí. Once more, esta expressão é utilizada para introduzir informações adicionais. Então é importante você destacar aí, tá? Porque neste caso, quando nós queremos enfatizar que algo foi notável ou interessante foi dito, nós usamos a expressão what's more. Beleza? Bacana? What's more? E mais, parece que praticamente todo mundo era cubano. Concursandos, vestibulandos, simmed, significa parecer no passado. Até porque nós temos aqui o seguinte, que o passado simples apareceu neste trecho e de fato ele apareceu mesmo, ok? It seemed practically that practically everyone was Cuban. Parece que praticamente everyone é uma palavra importante você saber, é uma palavra importante você dominar, tá? Everyone significa todo mundo. Vamos colocar aqui para nós não esquecermos. Todo mundo was Cuban. Todo mundo era cubano. Vamos aos exemplos? Vocês podem observar que nós incluímos os termos como. Vou até destacar para você aqui também. My teachers, observe, my teachers, my classmates, the mechanic and the bus driver, até mesmo o motorista de ônibus era ou parecia cubano. Por que, gente, nós queremos dizer isso aqui? O autor descreve, né, as pessoas que ele encontrou na comunidade através dos termos que eu circulei aqui para você, meus professores, e você já sabe que é my teachers, ok? My classmates, meus colegas de classe, the mechanic, os mecânicos e o bus driver, que é o motorista. Então, neste trecho, nós destacamos também a palavra everyone e também a expressão what's more. Então, fique ligado neste trecho da nossa aula de hoje e vamos partir para a próxima informação aqui na sua tela. Vamos lá! I didn't grow up feeling different or treated as a minority. The few kids who got picked on in my grade school were the ones with freckles and funny last names like Dawson and O'Neal. Meninos e meninas que vão gabaritar. Aqui no trecho, nós podemos observar vários tópicos gramaticais, vocabulários, idiomáticos e também palavras, situações do nosso uso cotidiano, do nosso dia a dia, ou seja, o uso social da língua inglesa. Mas vamos parte a parte? Comigo na tela, vamos destacar inicialmente a expressão negativa do passado que é didn't. I didn't grow up. Meninos, aqui eu quero comentar com vocês o seguinte. Eu tenho a negativa, sim, de fato, e o que ajuda a perceber que esta frase está na negativa passado é justamente a palavra did mais a palavra not. A palavra did, você já sabe, é auxiliar de passado simples. Então percebam que a predominância verbal neste texto número 1 da questão 1 da edição de 2022 é o passado simples. Feeling different. Eu não cresci porque a expressão grow up, pessoal, significa crescer. Grow up. Eu não cresci me sentindo diferente. Por que eu não me senti diferente ou tratado enquanto a minoria, ou como a minoria? Certo? Justamente por causa do trecho que nós lemos ali atrás. Todo mundo parecia cubano, então não tinha motivo para ele se sentir diferente. The few kids who got picked on in my grade school, as únicas crianças, observe, the few kids, observe que a expressão few, the few kids, significa, vamos destacar para a gente ficar bem craque nessa parte também, the few kids, as poucas crianças, who picked up, picked down. Observe, who, este who significa que, agora atenção para a expressão picked down. A expressão picked down, que você vai destacar aí para a minha agora, é uma expressão utilizada quando crianças eram alvos de provocações, né? Eram alvo de provocações ou então de bullying, tá? Nós usamos esta expressão, picked down. In my grade, e quando, pessoal? In my grade school, as únicas crianças que sofriam bullying na minha escola, segundo o autor, eram aquelas, observe que nós temos o passado simples aqui também, certo? Eram aquelas, opa, aquelas, gente, the ones, aquelas, with freckles, aquelas que tinham sardas, and funny last names, e nomes engraçados, funny, funny, engraçado, nomes divertidos, nomes zoados, como Dawson, ok? And unnew. Então, aqui, minority or minority, nós vimos freckles, certo? E picked down são expressões que vocês precisam dominar. Agora sim, o texto está todo trabalhado. Vamos à questão? Agora que nós dominamos o vocabulário, dominamos a gramática, dominamos o uso social da língua inglesa dentro deste texto, que é muito bacana e traz para nós um pouco da cultura cubana, a questão que vem aí na tela para você é esta. Ao relatar suas vivências, o autor destaca, vamos lá? A qualidade formal da educação ou a qualidade da educação formal em Miami. O texto não se concentra na qualidade da educação formal em Miami, embora o autor mencione a sua educação. A ênfase não está na qualidade, mas está em uma outra situação, que eu comento com vocês. Vamos, então, descartar a letra A, porque ela está incorreta. Letra B, prestígio da cultura cubana nos Estados Unidos. Este texto não se concentra no prestígio da cultura cubana, mas na experiência que nós vamos comentar daqui a pouquinho. Vamos, então, eliminar. Letra C, na oportunidade de qualificação profissional em Miami. Isso não foi dito no texto, então vamos descartar. Letra D, a letra D diz o seguinte, Cenário de integração de cubanos nos Estados Unidos. Aqui, meninos, é evidenciado, está claro neste trecho, como a comunidade cubana em Miami era culturalmente insular. Lembra disso que eu comentei com vocês ali atrás? Ela, então, descreve como a maioria das pessoas ao seu redor eram cubanas, incluindo professores, colegas de classe, mecânicos, os motoristas de ônibus. Enfim, esta opção descreve, reflete a integração e uma formação de uma comunidade cubana, coesa, unida, lá nos Estados Unidos. Então, nós podemos dizer aqui com toda certeza que a resposta correta é a letra D, de dado. Esta é a opção correta. O cenário da integração de cubanos nos Estados Unidos. E nós vamos descartar a letra E, que diz assim, o fortalecimento do elo familiar em comunidades estadunidenses. Nada a ver, gente. Nada a ver. Sabe por quê? O foco não está no fortalecimento destas comunidades, e sim na comunidade cubana, e como o autor não se sentia diferente na escola, não se sentia diferente nos Estados Unidos, estando fora de Cuba. Esta, então, foi a nossa primeira aula do curso, certo? Em inglês para o Enem, que serve também para você estudar para concursos e outros vestibulares por aí. A preparação do seu sucesso está aqui no House of English.